É Pau Tombo da ribanceira É o mistério profundo É o queira ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a viga, é o vão Festa da comieira É a chuva chovendo É conversa, é a ribeira Das águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão É a marcha estradeira Passarinho na mão Pedra de atiradeira Uma ave no céu Uma ave no chão É um regato, é uma ponte É um pedaço de pão É o fundo do poço É o fim do caminho No rosto o desgosto É um pouco sozinho É o estrepe, é um prego É uma ponta, é um ponto É um pingo pingando É uma conta, é um ponto É um peixe, é um gesto É uma prata brilhando É a luz da manhã É o tijolo chegando É a lenha, é o dia É o fim da picada É a garrafa de cana O estilhaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro enguiçado É a lama, é a lama É um passo, é uma ponte É um sapo, é uma rã É um resto de mato Na luz da manhã São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É pau, é pedra É o fim do caminho É um resto de toco É um pouco sozinho É uma cobra, é um pau É João, é José É um espinho na mão É um corte no pé São as águas de março Fechando o verão E a promessa de vida No teu coração É pau, é pedra É o fim do caminho É um resto de toco É um pouco sozinho É um passo, é uma ponte É um sapo, é uma rã É um belo horizonte É uma febre terçã São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É pau, é pedra É o fim do caminho É um resto de toco É um pouco sozinho É pau, é pedra É o fim do caminho É um resto de toco É um pouco sozinho Pau, é pedra É um pouco sozinho Pau, é pedra É um resto de toco É um pouco sozinho Pau, é pedra Fim do caminho Resto de toco É um pouco sozinho É pedra É caminho É toco É sozinho É pedra É caminho É toco É sozinho É pedra É caminho É toco É pedra É pedra É pedra É pedra É pedra